Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Durto aqui no canal do Zang Então na última parte a gente derrotou dois exércitos do Caos aqui com o exército do Durto E nós estávamos sendo atacados aqui pelos servos do Caos O exército que eu criei aqui só para colonizar eu colonizei em Bordelô antes de eu começar a gravar Só para adiantar coisinha besta assim que vocês nem precisam ver, é só falar o que eu fiz e já era A Drite eu coloquei aqui no castelo de Bastoni para recuperar o exército dela, ela não estava aqui antes Mas eu não passei o turno, então tudo isso que eu fiz foi ações que eu poderia ter feito A Arwen, eu coloquei ela aqui na borda para recrutar os arqueiros que ela perdeu E depois eu vim atacar que Salzenmund para liberar a facção de Nordland Dodan, eu vou trazer você aqui para o exército da Arwen, eu vou colocar você no exército dela Chega de fazer ações A gente tem que achar o exército do Morgor que se perdeu em algum lugar aí Marcelina, a gente tem que pegar a cidade de Middenheim para libertar a facção de Midland Então a gente vai tentar fazer uma emboscada aqui Só que todo lugar que a gente entrar aqui a gente vai sofrer atrição, esse que é o problema Então eu vou deixar a Marcelina... Tá, eu estou sendo visto por quem? Sei lá por quem, mas enfim Vamos tentar vir até aqui então Vamos subindo ali para Midland Não sei que o exército do Morgor está por aqui, mas só não sei aonde Vou perguntar aqui por quem de vocês tem guerra ali com o Khazrak Deixa eu clicar para ver Ok, não sei se você é para abrir para você né Ok, deixa quieto Só Osttland Ok Osttland Então você vai vir aqui E até cá o exército do Khazrak você não tá fazendo nada aí mesmo, eu te libertei, então seja útil eu vou dar uma ajuda financeira aí pra essa galera cadê aí a galera do Império então, Rochland, eu vou te dar 6 mil aí Rochland como eu mandei você atacar o Kazurak, eu vou te dar da fontia alta o Império, mesmo você não tendo sido libertado por mim, eu vou te dar uma ajuda aí também é muito, 8 mil tá bom Talabekland também, eu vou te ajudar 8 mil aí e por favor, sejam úteis pra mim, porque tá complicado essas alianças, viu agora a gente pode passar o turno, então, vamos passar e aí e aí Tem que passar o Khazorak a acelerar As facções inimigas tem que ficar atentos O que elas estão fazendo Nada demais Khazorak O exército do Taurox tem que aparecer ali Não está tão grande Acredito que ele só tem esses dois Então a gente precisa destruir os dois Para exterminar a facção Pelo menos por um tempo Vamos ver se o Archeon vai aparecer nessa parte Já que ele apareceu na última parte Que eu postei dos anões Então ele deve aparecer nessa parte Pelo menos os turnos estão bem próximos Mas tem tudo a ver com províncias que você possui Coisas assim Então acho bem difícil Porque eu acho que aqui a gente tem menos cidades Do que eu tenho lá na minha campanha dos anões Acho que o Morgo vai atacar as áreas da Marcelina agora Mas vamos aguardar Para ver O Morgo está correndo O Morgo está correndo Antes se eles atacarem a Mindenhai que eles libertem ali a facção de Mindenhai Ao invés de só conquistarem a cidade A gente precisa retomar a força que o Império tinha Senão vai ser complicado Agora a gente pode acelerar tranquilo Agora a gente pode acelerar tranquilo Agora a gente pode acelerar tranquilo No sino entrar em guerra com uma galera aí Só espero que seja útil Só espero que seja útil O Declarar da Guerra é fácil Difícil é ser útil Me pediram para fazer vídeos também do Total War Atlan E nos comentários lá do especial de 100 inscritos Então eu vou rebaixar o jogo Porque eu tinha deletado Não jogava mais Aí depois eu vejo qual facção que eu vou trazer para vocês Mas se vocês tiverem sugestão de alguma facção Que vocês conheçam do Total War Atlan É só falar aí nos comentários que aceito sugestões Mas é assim gente Eu só consigo jogar os Total War recentes Porque depois que você joga o Warhammer e o Atlan Por exemplo Você pega umas mecânicas que tinha nos outros Total War É impossível jogar É muito, muito chato Algumas coisas te irritam de verdade Mas Ok Ok Antes de mais nada Deixa eu pegar aqui o exército da Eutariel A gente tem que caçar esse exército dessa banada aqui Kindred para a batalha A gente tem que caçar Vou ficar aí né Chegando perto dela Dritia Você É Exatamente Existe um exército da galera Então vem aqui atacar eles Dritia Acho que dá tempo de você voltar ali Aqui eu posso recrutar Arbóreos Cadê Arbóreos Arbóreos Posso Então Dritia Bem pra cá Aqui em cima Arway Nós vamos atacar ele sozinha e mundo de agora Nem eu preciso lutar Embora a guardação seja grande Acredito Ainda consegui perder Duas guardas perpétuas Vamos libertar a facção de Nordland O Exterminador Escaven são uma doença, um câncer e metástase Vocês são uma epidemia e nós somos a cura Bom, pelo menos agora temos mais uma facção do Império aí Pra ajudar a gente Eu já posso descer aqui E depois ir pra Middenheim Se talabé que a gente não estragar Durto, vem pra cá E faz uma emboscada Vamos ver se a gente pode pegar eles Você vem pra cá E tenta bloquear as áreas do Khazrak Você vem pra cá E tenta atrapalhar o Morgor assim que você encontra ele E o Dodan Agora que a gente perdeu a guarda perpétua Você pode ir lá Se incorporar no Exército da Arwen Ok Aqui embaixo Bordelô A gente pode melhorar o primeiro nível Estamos com 74 4 Gambares Só falta só 6 Para a gente melhorar Finalmente o Carvalho dos Tempos E a gente vai poder fazer a batalha final Não quer dizer que a campanha vai acabar Porque a gente ainda vai destruir a invasão principal Mas estaremos bem próximos Antes de acabar a campanha E se eu acabar dos Elfos E não acabar dos Anões Eu vou ficar fazendo dos Anões Até acabar E eu vou começar a fazer a campanha dos Guerras do Caos Na verdade eu acho que vou focar tudo na campanha dos Anões Porque Certos mods dessa coletânea que eu estou usando aqui Eles estão desatualizados E para eu conseguir jogar Eu tenho que ficar desatualizando os mods Toda hora Para conseguir estar longe do meu save Se não as minhas campanhas já tinham sido perdidas Teve uma atualização de uns mods Que não eram compatíveis com seus save games Então eu tinha que voltar A versão anterior do mod Toda vez que eu fosse download E ainda faço isso Então não dá para começar uma campanha nova Sem desatualizar os mods Alô Isso Não Eu sou filho dele Leandro Hum 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 Não estou sabendo Se você puder ligar depois das 5 horas Ele já está por aqui Certo Certo Tá bom Tá bom Obrigado Tietchan O Nordland continua se expandindo aí Assim que eu gosto Tem que voltar a força que você tinha antes Para atacar todos esses que vem aqui Pegar a cidade de vocês Eu acho que tá lá bem Que a gente não vai atacar a Miderhai Ainda bem A gente consegue libertar a facção do Boris Eu só espero que eu Como eu já disse em uma outra parte Que o Império não faça confederação Porque quando o Império faz confederação Ele é burro Ele não sabe administrar o que ele ganha Ele não sabe administrar o que ele ganha Vamos acelerar Chegamos na minha esfera Espero que o Morgan Esteja indo pra cima de mim ali já Se não vou ter que começar a voltar com o exército da Marcelino E acho que eu vou fazer isso mesmo Bom, se eles não quiserem me atacar É porque o meu exército está mais forte que o deles Então a gente vai continuar ali pra cima Vamos lá 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 O que é isso? Marcelina, você pode vir em marcha e voltar pra cá, então. Não acho que o Morgan vai alcançar a gente aqui, mas... Tá, agora o Kasrar que tá vindo pra mandar a gente aqui também. O Exército da D'Gitia, no momento, está ocupado, porque ele vai recrutar aqui. Entra em marcha, ou entra em acampar, vamos tirar... 2 Drids, vamos pegar mais 2 Arbóreos. Vamos tirar... Essa Drid aqui, vamos pegar... deixa eu ver... Você não tem Cavalaria ainda, então pega essas irmãs dos Espinhos aqui, que é bom. Findo, pode pôr Rigidez Calejada aqui. Ahn... tá provavelmente o Kasrar que vai conseguir derrubar alguma cidade minha aí, porque... Eu não... Eu não tenho Exército pra ir ali bater nele, né? A D'Gitia tá recrutando. Aqui eu tô quase pensando em... Abandonar o Kislev, a própria sorte. Mas vou continuar tentando fazer emboscada aqui... Pra matar essa galera. Ahn... 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 Eles tem 18 carinhas aqui nessa guarnição, mas não tem Exército nenhum. Acho que a gente consegue atacar. Mas na guia das dúvidas, vamos vir até aqui. Que bacana pra recuperar o nosso Exército pro completo. E vamos recrutar... Pra substituir... Cavalaria já tem um monte. Cavalaria de Falcão você não tem nenhum, né? Não. Então vamos pegar dois Cavalaria de Falcão aí. Na verdade um só, né? Que o D'Gitia tá vindo aí pra se integrar no seu Exército. Mas como ele só chega no próximo turno, então recruta dois aí por enquanto. Pra gente pegar a cidade de Mindenheim aqui. Melhoria de povoado, aonde? Urch Bad. Não vou gastar o meu Lambar. Continuamos tentando atacar aqui. Correram da gente. Correram da gente. Correram da gente. E a impressão do Durt aí, galera? Como eu já enfrentei o Khaos diversas vezes com o exército do Durt, eu nem vou lutar, eu quero enfrentar a invasão principal, adoro o exército repetido, o Khaarq vai derrubar a Korone ali, infelizmente, o chato, cadê os exércitos do Império? Eu queria até poder ajudar o Teclas ali, mas fica meio difícil, já que eu tô tendo que lutar em tantas fronteiras ali. A parte mais difícil de jogar com os delos da floresta é que as cidades deles não tem muro, nem defesas naturais, né? Que você poderia usar. Então, se alguém ataca com a sua cidade, você vai lutar em campo aberto, e é bem complicado. Pior que todo Total War antes desse, se você ataca uma cidade, você vai lutar dentro da cidade. Só que aqui não, e aqui eles simplesmente abandonaram essa ideia. Mas tem outro exército dessa manada do Sobrador, velho. Não para nunca de vir uma história, 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 velho. Beleza, Morgur, vamos ver se tem alguma gente que alcança aqui agora, tenho, então bloqueio o exército dele, conseguiu, muito bom, coloca especialista Druto, vamos vir pra cima de novo e tentar fazer mais uma emboscada, com desabilidade a nossa Shadow Dancer, vamos colocar em caça inimigos, Marcelina, vamos vir até aqui, porque a gente Desapareceram, da hora, como que eles sumiram? Será que eles tem equipamento escondido pra cá? Sei lá, vamos pegar Desapareceram a atmosfera Doodan, continua vindo pra cá, Arwen, vamos atacar aqui, Midian High agora Também vai economizar tempo aqui, vai Subjulgar, quero libertar a facção de Midland Será que é porque o Império já fez confederação com eles, aí não deixa? Enfim, tudo é vasto Destruímos o clã Guspel É zurrado hein, queria libertar a facção Tá, aqui vamos colocar agora Vampirismo Agora o Império pode colonizar aí o que eles quiserem, porque tá tudo seguro E eu vou botar Carwin pra cá também Vou tentar pegar o exército do Taurox que tá por aí também E esse exército de Elfos Negos que surgiu do nada aqui O que eles querem? O que vocês queriam fazer aqui? 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 Taurox apareceu ali, talvez ele se aproxime e a gente já consiga atacar ele com a Marcelina Tchau 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 Tira para você ocupar as cidades Não precisa só pilhar isso aí fora, o Word of Silver Marcelino teve sua emboscada frustrada, então talvez o Morgor venha pra cima da gente Vamos descobrir Devastou, então ele perdeu o movimento de campanha Aí tá o exército que eu tava procurando Então esse é o momento que eu tô me ligando Aí eu vou prover a barreira Aí eu vou prover a barreira A Nip precisa lutar, tchau, Servos do Caos, ok, então Marcelina, destruíram aí o Servos do Caos, muito bom, o Khazurak continua dando pra lá e pra cá, o Exército da Deliche acho que já tá pronto, né, então a gente vai lá pegar o Khazurak, nossos Elfes negros colonizaram a Leonese, nunca vi isso acontecer, ok, montando o Unicórnio, que pra mim tanto faz os pontos que você tiver, não vou usar seu exército, eu poderia vir ali pegar o Taurox, só que acho que o Morgor é um perigo mais imediato, então, que vai correr, né, besta, né, bom, Morgor, ele já te derrotou mil vezes nessa campanha, né, e agora seu exército tá mais fraco do que as outras vezes ainda, então, cito muito, tchau, retalhador de crânios, até mesmo o Assombrador pode sucumbir o jeito de um adversário do mesmo calibre, derrotou o Morgor, o Assombrador, negação confiante, confiança a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha, tomador de feras, muitas feras ululam, mas todas têm a mediante da minha agradecida, carrasco, corte a cabeça do inimigo e o Curmo morrerá, assim são os exércitos dos seus líderes, agora a gente fica aqui pronto pra pegar o Taurox, se preciso, Marcelina agora você ganha pontos na Fênix de novo, os exércitos do caos estão fugindo, vamos usar o caminho subterrâneo até aqui, então, a Eringrath tá colonizando o Mid and High, já que não dá pra libertar a facção do Bole lá no Mid and High, então, deixa quieto, né, aproximar a arma ali pra ver se consegue interceptar aquela galera, você ainda bloquear esse cara aí, atacar as unidades mais um ponto em rigidez, 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 não existe quem é o Kasrar aqui estão, então vamos lá atacar ele, e aqui pode construir esse negócio de ambar, que herói nos morrer não estão ainda, você vem pra cá tenta bloquear o Taurox, talvez a gente consiga atacar ele, põe a Lâmina Mortal, tem mais um ponto aí, Lâmina Mortal de novo, e pastor eu vi ali que eu esqueci de movimentar a Eltariel, foi vacilo mesmo, pra mandar ele atrás daquela facção de Homiesfera, o Kasrak, eu não sei se consigo defender esse exército na real, então, não sei nem porque que a barra estava pendendo pro meu lado, mais uma cidade que eu perco acho que eu vou deixar o exército da Marcelina e da Drit aqui cuidando das províncias, porque a gente vai avançar com todos lá pra cima do caos e tentar recuperar as províncias do Império né, e a gente perdeu cidades aqui atrás por causa disso, então vou deixar dois exércitos aqui cuidando pra não ficar brotando inimigo aqui do nada, e a gente não poder fazer nada, já que só a gente que tá atacando eles né Zulfur quer atacar a tropa de prata, por mim, eu tô lá perto mesmo e aí e aí E Erro, Zuizo. Vou pra cima de você. Fica esperto. No Ciri não tá conseguindo pegar nem o barco ali dos Homens-Fera, acessa as tropas, aceito. Ragnar Fica, cara que Zifling. Pronto, é aqueles elfos que colonizaram o Lionese. A gente vai ter que lhe ajudar, né, afinal são aliados. E agora eles vão vir pra cima da gente também. Atacar os anões é só uma desculpa. Essas tropas... não. Não dá mesmo de dar em nada. Ok, então aqui a gente vai se aproximar de novo desse cara aqui, o Zuizo. Marcelina, a gente vai se aproximar aqui de Coronet. Pera aí pra cima do Khazrak. Trit, cadê você, minha filha? Tá aqui. A gente já vai entrar aqui no Cassandra de Artois, quero ver se vocês vão ter coragem de atacar a gente. Os anões de Kharak Zifling já estão indo ali em cima do lobo de Lionese. Se vocês quiserem pegar aí, por mim. Eu vou atacar essa reserva do Kharak Zifling. Acho que a gente consegue atacar duas vezes. Também não preciso lutar. Gosto assim. Só quero ficar livre, faz graça. E já vamos meter a emboscada aqui. Pena tem um exército lá em cima. E o Tariel, agora a gente vai voltar lá para perseguir os Sombragores. Doudan vai seguindo aí que uma hora se conseguir pegar o exército dela. Eu ia atacar o Taurox, né? Mas, prioridade. Vou ficar bloqueando ele aqui até... Sei lá, o Império vem atacar ele. É, vou atacar as unidades de novo. Não é possível que o Império não vai fazer nada. Ele tá mega machucado aí já. Cadê o exército do Império? Aqui tem um. Ah, a gente vai fazer alguma coisa da vida de vocês. Passa o turno. Só se derrotar o Taurox eu já estou muito feliz. Oh, glória! Finalmente o Império conseguiu fazer alguma coisa, minha gente. Caracas, velho. Nem acredito. Império, vai lá pegar o Marimburgo que você ganha um dinheiro aí, se está precisando. Pelo menos o mapa ele já está bem mais colorido do que estava antes. Quando a gente chegou ele só tinha ruída. O Casuark está fugindo da gente ali. Se a gente destruir o Casuark, a gente destruir a facção do... O principal é dos Homensfera. A Laranja. Não que eles não vão voltar depois, mas por enquanto eles vão estar destruídos. E a do Morgor só falta destruir aquele exército lá que eu estou perseguindo com a Arwen. Eu vou ficar bloqueando aquele lá, o do Ruzuz agora. Vamos ver se eu consigo. Tchau, tchau, tchau. Amém. Não adianta você correr, Ruzuz. Não vou te pegar ainda. Eu já estou alguns turnos na frente da minha companhia dos anões e nada da invasão principal ainda. Ok, Mare da Ruína, os exércitos do caos voltaram mais uma vez. Vamos vir para cá com a Marcelina. Agora o do prazer fez confederação com aqueles elfos que estavam aqui, então a gente pode atacar esse exército aqui. Eles não tem nenhuma unidade demais, então não preciso lutar. E vamos aqui pegar o Leonese de volta. Mas antes de mais nada, vamos voltar para cá, porque o Cazrak está à espreita ali, né? Vou ficar em emboscada. Quem sabe a gente consiga pegar ele. Vamos botar o ponto aqui. Ainda duro, não tem movimento aí ainda. Vamos usar o caminho subterrâneo até do lado daqueles caras ali. Literalmente do lado daqueles caras, né? Já que... na verdade não, né? Foi fazer uma piada que meio dá certo. Vamos andar até aqui. Tinha que dar um jeito de matar os homensferas de vez, de igual ao caos, mas não tem como. Pra você saber, querida, bloquear esse cara pra mim. Arwen, vamos usar o caminho subterrâneo até aqui de novo. A árvore está caminhando comigo. Não, não. Eu tenho que cair o caminho subterrâneo. É o cara que cair, cara que cair. Cara que cair, ele tenta atacar aquele exército ali. Eu estou cercando de um lado, você pode atacar do outro. Tanto faz pra mim, só ataca. Eu sou uma árvore ancião que está aqui embaixo sozinho, esquecido, né? Ali cuidando de pragas que veio pra gente. Estamos com 79 ambares, falta só um. E a gente consegue melhorar aí a... Carvalho dos Tempos. Pegamos um atributo com a arma aqui, desbravador. Sempre há uma luz no fim do tudo, e aquilo ali não parece um vagalume. Passou vários turnos em atitude de usar a subterrânea. Obviamente nós estamos perseguindo uma esfera. O caso do Arkin criou outro exército, mesmo sem unidade, ainda é outro exército, né? É um bicho chato, velho. Para de nem atacasar, a sua destruição, velho. Asso, faz quantos episódios que eu estou perseguindo uma esfera já, gente? Bom, o Império continua se expandindo ali nas ruínas, excelente. Quero muito mandar um exército ali pra acertar o vórtice e ajudar o Teclas, ficar livre do clube do prazer. Mas quando o Teclas perder essas duas cidades que ele tem ali... Opa, o Thorger devia atacar aqui o Exército do Caos. Só com ele, né? Ao invés de montar um exército. Mas tudo bem, velho. A preguiça de vocês de montar um exército é incrível. Vamos ver pra onde o Ruzuzo vai conseguir ir agora, né? Tem dois caminhos subterrâneos aqui. Interceptação, finalmente, do Ruzuzo. Morre aí, mano. E agora a gente destruiu a facção do Assombrador. Não quer dizer que ela não vai voltar, mas por enquanto não vai ser uma ameaça. Eu vou voltar ao exército do Durtho agora. Vou deixar ele ali em fossa infernal. O Darwin eu vou deixar por lá também. Já que ela tem que brigar com os Guerreiros do Caos. Minha Marcelina eu quero mandar ela assim que possível ali para as regiões de Norska. Pra gente limpar a região inteira. Então as manadas do Caos voltaram, né? Porque teve a venda da Maré da Ruína. E os outros dois exércitos ali também do Caos. Os fantoches e os servos também retornaram. Então a gente pode esperar algum ataque de novo aí. No nosso litoral da Bretonha ali. Então... Arwen coloca um ponto aqui agora. Mangralma. Aqui... Dritsha... Você já alcança os exércitos do Caos Rack. Então eu vou lutar contra ele. Essa eu vou lutar. Porque não teve nenhuma batalha no vídeo ainda. Então tem que ter. Então... Dritsha contra Caos Rack. Bora lá. Começamos com 17 metros de magia. Dá para tentar pegar um pouquinho mais. Ok... Então... Nossas 3 Drits que ainda tem no nosso arroz fiquem aqui na frente. Todos os nossos arbóreos fiquem no meio delas. Homens da árvore também. Dritsha também no meio da galera aí. Arqueiros no flanco esquerdo. Irmãs de Espinhos fiquem aqui na esquerda também. Cavaldares de Falcão na direita. E dançarias elegantes ficam no meio da galera aí. Vamos começar então. Então vamos começar com todo mundo indo para frente. Cavaldares de Falcão obviamente vão virar o Caos Rack lá na frente né. Mas o exército da Dritsha está tão bonito quanto o do Durk. Temos nossas irmãs de Espinhos. Elas soltam magias. E... Projetares. Vamos focar aí os... Sentiguras deles né. Dritsha e os dois homens árvores aqui vão brigar com o Caos Rack. Já que ele veio para cima da gente sozinho né. Ítame primeiro. Shikam! Antes ele se movim para lá no campo ir pra lá. Eu tenho que ir para lá no campo ir para o Caos Rack. No campo ir para a gente ir para o Caos Rack. Now que ele veio para lá no campo ir para lá. Mas o Caos Rack! Enquanto eles vão virar tem um Caos Rack. um pêndulo sombrio aqui, nas homiesferas. Muitos vão morrer aqui, mas Casuar vai pedir arranjo já já. Coloca essa magia aqui, maldição. Vamos usar maldição também, vai reduzir a velocidade da galera. Já tem uma galera correndo aí. Com a galera de Falcão, toma muito cuidado, vai perseguir aquela galera ali. E as elegantes voltem aqui. Estão apanhando muitos. Então deixa o Casuar fugir aí galera, por favor. Um de vocês percebe aqui, um de vocês aqui. Esse grupo aqui tem 37 ainda, então não vão sumir. Marqueiros podem atirar nessa galera aqui. Marqueiros elegantes, vem pegar esses caras aqui. Marqueiros elegantes, vem pegar esses saqueadores aqui, joga mais um escudo de espinhos ali pra dar resistência. Marqueiros elegantes, vem pegar esses caras aqui, joga mais um pêndulo aí, não vai dar muita cuidado porque eles estão bem dispersos. Marqueiros elegantes, vem pegar esses caras aqui, joga mais um pêndulo aí, joga mais um pêndulo Meus arqueiros podem entrar cá, joga mais um pêndulo, aqui, arboros aqui, você aqui. Se eu senti gols eu não vou alcançar mesmo, então deixa. Quantas jogadas tem aí? 31 ainda. E aqui, 25. Talvez meus arqueiros conseguem acertar alguns aí. Vou acelerar um pouquinho. Agora tem 16 aqui, vamos tentar ir para outro grupo ali, matar os minotauros. Beleza, já pode ir para outro grupo, esses aí já eram. Os dois minotauros fugiram aqui. Aqui também fugiram. Mas acho que a gente ainda consegue atacar eles de novo, com o movimento que a gente tem. Correram também, então chega. Vitória incontestável. Vontadinho do Khazrak, não matou ninguém. De rádio que a gente já matou 191 ali. Então vamos matar os prisioneiros. E vamos atacar de novo. Nem precisar de lutar agora. Namador de feras. Tritia põe um ponto aí em evasão. E vai se aproximando com o do Lairmese. E você, o Arcelina, vem pegar esse exército aqui. E agora acho que é o fim da facção do Khazrak, finalmente. Oh, finalmente a facção do Khazrak foi destruída. Já está com a Lairmese aí também. Vamos semear. Estou com 80 ambares, então está na hora da gente melhorar o cavalo dos tempos ali, né? Durto, tenho que te tirar daí. Ou já posso fazer você ficar destruindo as facções de Norsk pra mim, né? Já que você não sofre atrição. É, estamos aqui já, né? Vamos fazer isso então. Vamos lá, aqui a gente devasta. Vai sair devastando tudo. Dave, pode colocar isso aqui. E o Tariel, cadê você? Estar com esse cara aqui. Se alcança de novo, então... Não, não alcança. Então deixa. Os anãos de Barakvar ainda estão vivos, então não dá pra fazer nada. Tem um ponto velocidade aqui. E vamos aguardar pra ver se esse cara vai querer atacar a gente. Arwen põe um ponto agora em Mangralma de novo. Pra aumentar a duração do efeito. É um debuff muito bom. E agora eu vou mandar você pra onde? E agora eu vou mandar você pra onde? Vamos ver esse cara aqui, cara, quem tá em guerra com alguém aqui. Tá em guerra com o Vargen, então vai lá pra Baía das Lâminas. Que leve. Você também tá em guerra. Vai pra toa de crack ali. Na verdade, tem que segurar essa galera aqui. Antes de mais nada, vamos chegar aqui no Carvalho dos Tempos também. Vamos melhorar aqui o Carvalho dos Tempos para Florescendo. O Florescer do Carvalho gera uma cobertura de galas e funhas que camuflam até o Lorem e seus habitantes. Ok, então vamos passar o turno. E é bem provável que surjam agora alguns exércitos pra impedir que a gente melhore o Carvalho dos Tempos pro nível máximo. Vai demorar 12 turnos, então vai ser um longo caminho. Agora o Império tá sem nenhuma esfera pra encher o saco deles, então eu realmente espero que eles consigam voltar o poder que eles tinham antes. Pra se preparar pra invasão, porque não é possível. Já tirei o problema de uma esfera do Império inteiro. Só tô caçando a manada do Sombaragor lá, que é a única que tá perambulando por aqui ainda. Tá, um usou o caminho subterrâneo, o outro se escondeu e tem dois orcos ali vindo pra cima da gente. Isso também. Nullo mais uma esfera natural na smarty ti também. Eu quero abrir sua base e desplazgo. Eu já destruíram o marido do caos, aí sim que eleva Sacrifício no meio do verão, eu não tenho ambar para nada aqui, vou ficar com ambar negativa Então põe isso aqui de ordem pública Você que eu criei só para planilizar as cidades, vem ali para Languili Marcelina, eu quero que você venha até aqui e pegue esse tesouro Boa, a gente não precisa de dinheiro mais, você vai lá para a Baía Polar agora, vai começar a brigar com as Tempos Norseca Drit, eu quero que você fique perto aqui do Carvalho dos Tempos, não sei o que vai acontecer, mas esteja pronto E o Tariel A gente não alcança essa galera que está aqui Está tudo sendo devastado aqui dos anões, então acho que eu vou tentar ir ali e libertar a facção principal dos anões Já que os alunos bem certos estão correndo de mim Montanha da Alvorada constrói isso aqui que aumenta a renda E acho que é só, pera, Durto Mais um caminho subterreno até aqui, o Conclave E Pastor Eu esqueci de colocar o Durand dentro do exército da arma de novo De novo A sua filha A filha orgulhosa de Athol Loren A sua filha orgulhosa de Athol Loren O Prate Mas eu fiz uma filha orgulhosa de Magall aqui não, achei que ele ia perder o exército, posso acelerar, nossa tira, você está mandando o exército lá para a Lúcida com o vórtice inteiro com um problema, nossa que prioridade de decisão é essa? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou só caçar esses orcos aí quando eu conseguir restaurar a facção principal dos anões ali, porque Zufu tá meio perdido. Foi mal. Ainda tuzuan. Bom, acho que os servos do caos vão vir pra cima desse min de novo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com certeza. Então a Marcelina já vai voltar. Vamos lá. 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 também e assim a gente vai fazer por toda a Norsk até que eu poderia semear também né aqui já é o próximo principal, eu recuperarei meu exército bem rápido ai, vamos semear aqui vai, mudei de ideia vamos melhorar aqui a cidade se a gente já não fica com bar negativo eu estaria, ou seja, alcança a cidade dos anões? ainda não né, então vem até aqui provavelmente deve ter skamings ali já, se eles estão colonizando ruínas sem precisar fazer nada ok tá, infelizmente o Archeon não apareceu ainda igual na minha campanha dos anões provavelmente pela quantidade de territórios que eu tenho então vou começar a me expandir lá para as tribos Norsk assim eu consigo ativar talvez a quantidade de províncias que eu precise pra fazer com que a invasão aconteça então, pra esse vídeo é isso gente se você gostou, deixe seu like aí embaixo compartilhe o vídeo com os amigos se inscreva no canal se você ainda não é inscrito vejo vocês na próxima parte da campanha do Durto tchau 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 tchau